Olá pessoal, tudo bem? Hoje trago para vocês aqui mais questões aqui resolvidas da ETE-PE integrado, questões que eram nas provas anteriores aqui agora. E aí eu estou mostrando a vocês aí a pedido de muitas pessoas como resolver essas questões e eu vou estar mostrando aqui a vocês o passo a passo como se resolver, certo? Para se estar bem na prova do ETE-PE integrado. Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Bizuiz MT. Estou aqui para ajudar vocês também na prova do ETE e em conseguir entrar. Então segue os passos aqui e fique até o final, certo? Que vai ter muitas dicas aqui para ajudar vocês também na prova. Então vamos para o vídeo. André, João e Marcos são vizinhos. Marcos são meus xará. Eles decidiram vender lanches em praia que fica 10 quilômetros de onde eles residem. Então de onde eles moram, até lá, a casa dele lá, 10 quilômetros. Está aqui. Se André leva toda a mercadoria sozinho, precisará ir 4 vezes da sua casa até a praia. Da sua praia. E João precisará de 5 vezes. Se os 3 levarem as mercadorias juntos, os 3 juntos, essa palavrinha juntos aqui tem que se ligar. Será necessária apenas 2 viagens, certo? Será que é uma proporção. Sendo assim, se Marcos levasse toda a mercadoria sozinho, quantas viagens seria? Certo? Então, aqui trabalha como? Como ele fala para mim que André, ele deu 4 voltas, no caso, né, ir de volta, João deu 5 voltas, certo? Aí ele diz que Marcos deu x voltas. Eu não sei a quantidade de voltas que ele deu. Não é isso? Só que ele fala que quando os 3 estiverem juntos, ele vai dar 2 voltas. Como ele falou bem claro aqui na questão. 2 voltas. Certo? Os 3 juntos. Então, isso aqui vai ser uma proporção, certo? Então, e como é que eu vou fazer isso aqui? Na verdade, isso aqui eu farei assim, ó. Os 3 juntos, ele dão 2 voltas, no total de 4 voltas de André. Certo? Então, vocês vão armar assim. Mais, aí, 2 voltas, no total de voltas de 5. Proporção. Certo? Porque aqui é que vale aos 3, cadê? Os 3 juntos, ele diz que são 2 voltas, né? Os 3 juntos. 3 juntos. Quando eu falo essa palavra junto, lembre-se de pegar esse valor, que é dos 3, e colocar em forma de proporção. 2 está para 4, assim como 2 está para 4, assim como também 2, eita, mais 2 está para X. Então, aqui é o primeiro é André, o segundo é João e o terceiro é Marco X e eu estou querendo descobrir. Certo? Ele diz aqui na questão que os 3 chegam no mesmo espaço. É isso? O número de voltas. Só que aqui ele diz que se for sozinho ele vai dar 4 voltas, se ele for sozinho ele vai dar 5 voltas, e se ele for sozinho ele vai dar X volta. E no final, os 3, os 3, certo? Ele vai dar, ele vai levar todo o material. Certo? Todo o material vai chegar, esse material único aqui, que é 1, vou chamar aqui como 1, vai chegar a levar todo o material. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui nessa questão? Vou tirar o EMC. O EMC daqui, vou colocar aqui o 1 aqui embaixo. Lembra que esse 1 aqui lembra-se todo o material, tá? 1 todo o material. Então, vou multiplicar. 4 vezes 5, 20. 20 vezes X, 20X. 20 vezes 1, 20X. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 2, 10X. Divida só o número e repete a letra. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, 8X. 20 dividido por X, 20X dividido por X. É como se eu estivesse cortando o X. Com o X, sobrou 20. 20 vezes 2, 40. Certo? Vou tirar aqui. 20X dividido por 1 dá 20X. Vezes 1, 20X. Vou cortar o EMC. Certo? Vai ficar assim, 10 com 8, 18. 18, 18X mais 40 igual a 20X. Deixa eu jogar o 18 pra lá. Vai ficar tudo letra. Então, 40 aqui. 20X menos 18X. Eu posso falar que 40 é igual a 2X. E posso falar que X é igual a 20. É o que eu estou procurando. Exatamente aqui, ó. Exatamente esse X aqui que eu estou procurando. Esse aqui também. Exatamente letra A. Beleza? Então, lembre-se disso. Toda vez que eu vou falar a palavra mercadoria juntos novamente. Juntos. O valor total que deu dos três vai ser esse valor. Está para o número que ele deu. Esse valor está para o número que ele deu. E esse valor está para Marcos que está procurando ele. Os três juntos tem que levar toda a mercadoria. Então, é uma única mercadoria. Certo? Então, aí, nesse caso aqui, esse tipo de questões são padrões. No caso, ela segue o mesmo caminho de resolver quando aparece para o aluno resolver. Então, para o maior número de pessoas, essa questão. É uma questão bem trabalhosa. Tem maior atenção. Se tiver cuidado, perde ela.